E aí galera da The Riders, então estamos aqui em Xosmalau com destino a Malargo vamos pegar assim uns 100 quilômetros de neve, eu acredito, com altitude de 2 mil metros e depois um trecho de rípio, então eu acho que o percurso mais difícil da ruta vai ser agora mas a previsão está boa, estão limpando a ruta e não está mais nevando aqui está levando hoje em Zapala, onde nós estávamos ontem então eu acredito que vai dar tudo, está correndo tudo bacana Ruta 40, expedição aí, conhecendo todo esse trajeto fabuloso como os argentinos falam aqui, é uma ruta emblemática La emblemática, Ruta 40 Legal galera, vem acelerar com nós Legal galera, vem acelerar com ele, vem acelerar com ele, vem acelerar com ele, vai 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 aceler